A cidade de São Paulo já soma 363 casos de sarampo desde o começo do ano. Só neste mês, o aumento foi de 164%. Para frear o avanço da doença, a Prefeitura vai contar com a ajuda também do governo do Estado. Já são 42 dias de campanha da vacinação contra o vírus do sarampo na capital paulista. A meta é vacinar até 16 de agosto 2,9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Mas, por enquanto, só 6% deles se imunizaram. Por isso, a Prefeitura anunciou hoje uma parceria com o governo do Estado. A partir do mês que vem, equipes de saúde vão vacinar alunos das escolas públicas. Empresas privadas, faculdades e condomínios também podem solicitar o serviço. A ideia é a gente ter uma coisa de massificação absoluta, massificação absoluta, que é a maneira que a gente tem exatamente de fazer esse processo de conscientização. O prefeito Bruno Covas pediu apoio da população à campanha e culpou as fake news pelo aumento de 164% no número de casos neste mês. O recrudescimento da doença, em decorrência especialmente pelas pessoas terem decidido não tomar vacina, e isso se deve também, em grande parte, por conta das fake news. No começo da campanha, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde era que quem já tivesse tomado as duas doses anteriormente não precisaria tomar de novo. Mas agora, mesmo quem já tem as doses completas e está dentro da faixa etária de risco, precisa se vacinar. O sistema imune fica mais alerta naquele momento de maior circulação do vírus. Por isso que é a recomendação, então, de que toda essa população-alvo seja vacinada. Em todo o estado de São Paulo, já são 484 casos confirmados. Mas o avanço da doença é um fenômeno global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, foram identificados surtos de sarampo em 170 países desde 2017. Neste ano, o número subiu no mundo todo, um aumento de 300% na comparação com 2018. O sarampo é transmitido pela fala, tosse e espirro. É contagioso e pode atingir pessoas de qualquer idade. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal e avermelhadas na pele. As complicações mais comuns são infecções respiratórias, cegueira, otite e doenças neurológicas. O agravamento extremo da doença pode levar à morte. É sempre recomendável a prevenção através da vacina. Sarampo não dá para brincar, é uma doença que se propaga rapidamente. Então é importante que todo mundo procure o serviço de saúde para fazer a sua dose de reforço ou atualizar sua carteira de vacinação. Ao todo, 207 mil doses de vacina foram aplicadas desde o início da campanha.